Conheça a FGV EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Criada em 1952, a escola tem como objetivo promover o ensino e a pesquisa em administração, desenvolvendo profissionais para atuar em posições de liderança em todos os setores. Pioneira foi a primeira escola de administração do Brasil e da América Latina. Possui programas de ensino estruturados para todas as etapas da vida, da graduação ao doutorado. O seu portfólio inclui cursos nas áreas de administração e gestão de negócios em seus cursos de graduação, podendo optar pelas unidades Botafogo e Barra da Tijuca. Oferece também cursos superiores de tecnologia à distância e cursos de mestrado profissional. Possui programas oferecidos integralmente em inglês. O Master in Management, que tem double degree com a Católica Lisbon, o MSC & P&D e o International Master's Program for Managers. Parcerias estratégicas e de intercâmbio de alunos. Dupla titulação e formação multidisciplinar. Sua estrutura é consolidada. Possui aproximadamente 500 alunos de graduação presencial, mestrado e doutorado. Cerca de mil alunos de graduação online. Mais de 50 parcerias internacionais. Nota máxima na última avaliação do IGC-MEC. Eleita o melhor curso de administração do Brasil com nota máxima no último ENAD. Acreditações internacionais da AACSB, da IFMD e da ICAPA. Uma escola com a missão de formar líderes capazes de decidir e influenciar as organizações públicas e privadas do país e do mundo. Saiba mais em fgv.br barra ebac.